Pessoal, corte de hoje, chanel médio, ficou um pouquinho acima do ombro, quase o ombro, chanel médio desfiado, tá? Com um pouquinho de bico. Vai ter o que? Partes iniciais, tá? Que é o que? A mecha guia, que é por onde vocês vão começar. Vai ter um pouquinho também da parte lateral, corte chanel médio desfiado, tá bom? Você tem dificuldade, você tá começando o curso, você gosta do meu canal, você gosta de aprender, então não sai daí, porque você vai ficar fera nos seus cortes, tá bom? Vocês vão ver tudo desse corte. Vocês vão ver o cabelo, quando chegou, enorme, tá? Foi feita uma progressiva nesse cabelo, que também vai ter vídeo de passo a passo pra vocês. Vocês vão ver tudo, gente. Vamos iniciar esse corte? Vamos lá? Vou colocar os pontos mais precisos do corte, que é pra vocês terem, vocês aprenderem mais se você começou a aula e você tem dificuldade, não aprendeu com a sua professora, enfim, vamos tirar dúvidas aí, vamos lá com um pouquinho do passo a passo. Corte chanel médio, tá? Vocês vão ver que ele tá bem no ombro. Desfiado, tá? Que não é aquela coisa tipo, passei a tesoura, o cabelo ficou reto, não, não, não. Então eu vou ensinar um pouquinho do passo a passo pra vocês. Vamos lá? Vamos aprender mais esse corte? Fica top aí nos cortes. Lembrando que esse corte é pra quem já inicia, pra quem tem noção da tesoura, tá bom, gente? Vamos dar um gostei, se inscrever onde? No canal aqui embaixo, Instagram, Ruba Cacá e Paula, Facebook, Paula Xavier, gente. Pelo amor de Deus, me sigam aí nas redes sociais, tá bom? Um super mega beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos lá fazer a base desse cabelo, deixa eu chegar um pouquinho mais próximo. Base, não vou mexer muito no comprimento, só acertar. Minha base é onde? Essa aqui, gente, ó. Vou tirar esse, mais ou menos, uns dois dedinhos aqui pra gente acertar o corte, tá? Essa base que vai me levar pro cabelo inteiro, vou trabalhar dessa forma, tá? Lembrando que aqui eu não venho aqui e não corto aqui do lado. Eu trago o cabelo pra cá, gente, ó. Peguei ele lá, penteei e trouxe ele pra cá. Quando eu espalho, vocês vão perceber que fica um tipo um biquinho, ó. A gente vem acertando. E vocês vão trabalhar o cabelo todo aqui na parte de trás com essa base que é a primeira mecha, tá, pessoal? Vou soltar. Sempre a divisão certinha. Os dois lados. Vocês estão percebendo que aqui tá dando pra ver o que eu vou ter que tirar, ó. A parte que eu cortei lá em cima, a outra aqui embaixo. Então, vamos fazer igual que tá embaixo, que é pra vocês não se perder na mecha. Se perdeu na mecha, vai ter que começar tudo de novo, ó. E não pode se perder, porque senão você corta o cabelo todinho no seu cliente e não consegue terminar o corte, tá, pessoal? A minha mechinha guia me leva pra todos os outros. Olha lá. Tô vendo ela lá embaixo, só tô tirando o que tá passando realmente. Vou dar uma viradinha. A mesma coisa aqui. Olha aqui, a mesma coisa. Agora eu vou fazer toda essa parte de trás, tá? Quando chegar na parte da frente. Pra vocês não errar, fica uma ponta maior que a outra. Vamos seguir aqui na frente. Vocês vão seguir uma mechinha. Separar aqui. Vamos prender ela. A gente vai trazer essa mechinha lá atrás da orelha. E a gente vai acompanhar aqui, ó. Vocês estão vendo o que tá passando? Deixa eu pentear de novo. Vamos trazer aqui atrás e tirar o que tá passando. Pra ficar um chanel de bico, tá, pessoal? Vamos soltar mais um pouquinho na parte frontal. Vou pentear. Trazer bem aqui atrás. Tirar apenas o que tá passando. Já tem vídeo aqui no canal, mas eu vou passar um pouquinho pra vocês de novo. Terminei o chanel, eu quero dar uma desfiada. Separei lá uma mechinha lá no meio. E vou desfiar pra não ficar aquela coisa reta, tá? Peguei aqui. Vou começar desde lá de baixo. Penteando bem. Vou desfiar, gente. Passando a tesoura reta assim, não, né? Porque vocês vão comer o cabelo. Minha mechinha aqui é lá no meio. Vou desfiar esse cabelo. Preciso desfiar pra mim ver o corte aparecer, tá? Então, eu junto uma mechinha com a outra. E vou desfiando. Vou desfiar, gente, ó. E vocês vão seguir na primeira mechinha. Bem levemente, tá, gente? Pra não ficar pesado. Vão desfiando. Volta, repassa. Vê se tá bonitinho. Ó. Vão desfiar. Deixa esse cabelo mais despojado. Mais leve atrás, tá? Vou virar aqui. Divisão. A gente vai descer lá embaixo. E vamos desfiar só as pontinhas, tá? Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti